Previsão do Tempo, Jovem Pan. Norte e Nordeste agora? Vamos falar de seca e calor, provavelmente, é isso? Seca e calor. Aquela chuva fraca, né? Muito insuficiente ainda que a gente tem falado, justamente por causa do El Ninho. Vocês que sabem que El Ninho, eles classificam esse nome justamente por causa dessa época do ano, por causa do Menino Jesus, El Ninho. Nino, menino. Olha que interessante. O que vai mudar na vida de vocês? Isso nada, mas... Amanhã você volta para explicar a Laninha, tá? Interessante, Laninha. Menina, né? Vou trazer essa informação para vocês. Por enquanto, só o El Ninho. Vamos ficar com essa. Vamos falar sobre a região Norte e Nordeste do Brasil. Sim, a gente brinca, mas o dado é interessante e é sério. Dado do governo do Amazonas, inclusive, que mostra que das 62 cidades da região, 62 estão em estado de emergência. Nenhuma se livra dessa seca muito severa na região Norte do Brasil. Já são mais de 100 mil famílias afetadas, 150 mil famílias afetadas por causa dessa seca, por causa dessa falta de água, por causa dessa... Enfim, essa situação preocupante na região, esses níveis dos rios muito secos. Aliás, um dado que eu trago para vocês do nível do Rio Negro é que na última semana a gente atualizou vocês de um nível chegando a 12 metros e 70 centímetros. Esse nível subiu, viu, gente? A atualização ali do Porto de Manaus subiu para 13 metros e 2 centímetros. Muito pouco ainda, muito insuficiente para conseguir reverter toda essa situação, mas já é um bom dado, né? De grão em grão a gente sabe que a galinha enche o papo, então é uma boa notícia sim. A gente continua atualizando esse nível. Vamos aqui ao nosso mapa de chuva. Justamente essa chuva fraca, muito isolada, com poucos milímetros, mas é essa chuva que tem elevado o nível do Rio Negro. A gente espera que essa chuva seja mais volumosa nos próximos dias. Ela acontece hoje em todo o território amazonense, Roraima, no Acre também, em áreas do sul do Pará e também do Tocantins. Tocantins volta a receber instabilidades depois de dias de seca. Amapá, áreas aqui também do norte do Pará e algumas áreas aqui de Rondônia têm previsão de tempo firme para hoje e muito calor, assim como o Colombo disse. Calor também em grande parte da região nordeste do Brasil, mas a boa notícia é o retorno das instabilidades também sobre o interior da região nordeste. Também chuva muito fraca, chuva típica da primavera depois de um dia quente, mas é chuva que melhora a qualidade do ar. O interior da Bahia, por exemplo, nos últimos dias registrou 9% de umidade do ar, umidade desértica inclusive. Algumas áreas do Ceará, previsão de tempo firme e muito calor, Pernambuco também e Paraíba. Temos as temperaturas para hoje, para a gente acompanhar juntos esse feriado de 2 de novembro, dia de finados. Máxima de 37 graus em Manaus e sem previsão de chuva para hoje na capital amazonense. Se cair, aquela mesma chuva que a gente fala, chuva muito fraca depois de um dia de máxima de 37 graus. João Pessoa, máxima de 31 graus na região, sol, muito calor e temos Pará com máxima de 36 graus. Boa notícia, hein, Lívia e Colombo? 13 metros agora no Rio Negro? Última semana a gente falou 12 metros e 70, está subindo um pouquinho. Pouco, mas pelo menos não está reduzindo. É uma atualização importante, a gente conversou no Camarim durante essa preparação para chegar aqui e trazer as notícias para você. E há umas duas semanas nós falávamos de 59 municípios de 62 no Amazonas em estado de emergência. Sim. Subiu para 62. Exatamente. Os municípios do Amazonas, você falou isso agora, né, estão, é bom destacar, estão em situação de emergência. E a gente falou também do benefício para pescadores, né, que vai ser liberado porque não tem peixe. Tem renda, não tem renda. Precisa desse olhar para a região, né, e como a gente fala, não é somente para agora, para os próximos anos também, até porque esse é o ninho tende a durar um bom tempo ainda.